E aí galera, beleza? Já faltou isso na área de não ouvir? Galera, eu vou tá fazendo mais um vídeo aqui, né? De um reviewzinho de umas ferramentinhas que eu comprei, né? Isso aqui eu já tinha comprado há algum tempo Que é um transferidor de grau A gente precisa muito, né? Quem mexe com torno caseiro, torno original, usinagem em si Precisa muito disso, né? Calibrezinho de folga, né? É, escantilhão Ou é cálibre de rosca, eu não sei o nome ao certo, né? E eu acho que esse aqui é o É o cálibre de rosca, se eu não tô enganado Acho que é esse mesmo É esse mesmo Cálibre de rosca, esse que chama escantilhão Que acha as roscas Tem mais de 50 e 50 lâminas aqui, diferente, ó Fio de rosca em milímetro e em polegada, né? E eu comprei também, galera, uns bitzinhos Umas fresa É, um kitzão, ó Esse bedrame pra tá fazendo rosca, usinagem, né? Eu ainda vou fazer uma modificaçãozinha nele aqui Que é pegar uma barrinha quadrada Uma barrinha quadrada dessa Para afusar nele aqui, ó Porque ele não morde no meu torno, né? Eu já comprei com essa intenção mesmo de modificar ele E aqui, ó Uns... Uns bedrame, galera 50%, tá vendo? Agora o celular tá focando, ó Sem vergonha Tá aí pra você ver, ó 50% Tá? Isso aqui, galera, foi de 3 kit Um kit Outro kit Outro kit, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aí Não só pra mostrar pra galera as ferramentas E também pra tá indicando o vendedor, né? Pra quem não sabe de quem comprar tem aí Vendedor de confiança Então tá aí um vendedor que eu comprei Mandou tudo certinho pra mim Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, né? Então agradecimento a ele, né? E também já dando uma força aí, né? Não que eu esteja ganhando alguma coisa com isso E sim porque... Esse vendedor aqui foi muito atencioso, né? Então eu... Eu tava precisando de alguns bits E algumas fresas E umas blocas de centro Eu olhei no... Lá no Mercado Livre Nos anúncios dele Então não tinha o kit como eu queria Então eu entrei em contato com ele, né? Como eu tinha feito essa compra primeiro Eu entrei em contato com ele Dessa compra, né? Que eu peguei o número dele E entrei em contato Falei, você não montava um kit pra mim, não? Daí o cara foi lá Montou o kit pra mim Eu vejo tudo certinho Tá aí o bits As... As fresas, né? De... Essa é 8 É 6 8 E 10 Né? As fresas 6, 8 e 10 E... Duas blocas de centro, né? Então como o cara mandou tudo certinho pra mim Eu tô fazendo um vídeo aí pra... Pra tá indicando, né? Igual eu tô falando pra vocês Pra tá indicando Se tem alguém que tiver interesse em comprar alguma ferramenta Eu vou deixar um link na descrição De algum desses aqui Desses kits, né? Eu acho que Pra quem tem turno Esse kit aqui é um kitzinho muito interessante, né? Então eu vou tá Deixando na... Na descrição do vídeo aí Tanto... É... O link do Mercado Livre Onde eu comprei Tanto o número deles Se alguém tiver interesse em comprar alguma ferramenta Quiser montar um kit, né? Daí vocês... Conversam com o cara lá Igual eu falei pra vocês Não que eu esteja lucrando com isso aqui Isso aqui é... Só porque como o cara Mandou tudo certinho Pra mim Me atendeu bem lá E eu tô indicando, né? Que o que é bom A gente tem que indicar pros outros Então é isso aí, galera Falou, valeu Até um... Um próximo... Um vídeo aí Tchau Tchau Tchau